Tô com fome Perdão disso Oi, cheguei Então gente, hoje eu trouxe a Giovana pela milésima, quem quiseres e machunésima vez Pra fazer vídeo aqui comigo E hoje a gente vai fazer o desafio do troca Que você vai... Que consiste em você pegar duas comidas E falar, você quer trocar isso por isso? E a pessoa fala sim ou não E aí você troca E é isso aí Assim mesmo, alto Bom, 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 bom Por que que a Giovana não gosta? Ela não gosta de banana Ela não gosta de ketchup Mas tem que botar uma coisa boa, né? Tadinha Quando for pra falar sim ou não, toque Bom, não dá nada Você quer trocar o chocolate pelo ketchup? Não, droga Fernanda Ela agacha Movimento frenético fazendo Você troca a banana pelo pãozinho Ela agacha vai Sim Sim Você quer trocar o mel Vai, Fernanda Sim Ah, não é tão ruim Ah, não é tão ruim Tem, tem, tem Mano, só não quero comer peito de peru Porque tem uma coisa que eu tenho ódio É peito de peru Eu não esqueço Gente Cala a boca Cala a boca É peito de peru E ela odeia peito de peru Você troca o peito de peru Pelo queijo ralado Não Não Ah, não é tão ruim Peito de peru Pelo queijo ralado Acho que eu vou notar Acho que caiu Você quer trocar A banana pelo ketchup Tô com medo Sim Não 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 vou comer Você quer trocar a banana pelo ketchup Sim Não Gente, eu odeio ketchup Eu não suporto ketchup Não Você troca Queijo ralado Por mel São dois bons Não É esse que eu falei Vamos trocar Gi Você quer trocar a banana pelo Oreo Porra, mano Oi Quer Quer Não 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 quer trocar Você não quer trocar a banana pelo Oreo De lá de Até o chão Vem 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 Você troca o mel pelo Oreo Sim Ah, não Eu não gosto de Oreo O que é que eu vou passar pra ela Eu quero pegar a cara do Neymar no Oreo Ah, temos o Neymar aqui, ó, gente O Oreo Tudo bom Tá, vamos lá Primeira coisa Ketchup Thank you O cheiro O cheiro é bem ruim É Ai, não Você botou muito Não, não Metade dessa colher Cara, isso parece sangue Mostra só Um, dois, três e Bora Cara, que saco Pode ser só ele Ah, não Pode Pode Oito Quatro Três e Não Bora Bora Você não comeu nada Ela não comeu Nada De tudo aqui Ela não gostou É o trono do sabor que saiu Giovana Gostou da minha saliva Da minha língua Só um pouquinho Socorro Não, não é ruim É muito doce É meu Vem comer tudo Não Só foi Foi? Passou a língua Aqui, ó Tá vendo? O chicado De eu comer Aqui, ó A prova de que eu comi Esse caipelo Não, tá comido Essa aí mesmo Tá bem boa Bota aqui Vocês cascaram Não, não Olha essa imagem Isso é nojento É muito nojento Deus Quem é que eu tô fazendo Nesse vídeo? Uma coisa me ama E você é engraçada Não é nem assim que come a banana Você come pela... Por aqui É pra... Minha luz Comeu Comeu Mastiga Mastiga Que delícia Agora o último Chocolate Agora o último Chocolate Agora dá uma mordida com o chocolate Pô, não é ruim Não? Não Já separei É, pô, nem... Ah Queijo ralado Pô, pô Não, não dá boca não Comer sozinha é muito ruim Sozinha? Sozinho O queijo Ah Como é que come isso? É assim? É isso? Não, mas... Só morda, velho É o chão chocolate Que coisa Também não gosta não O que é esse negócio branco? Sei lá Balanilha Morda Vai Calma Tchau É docinho É a minha turma Eu comecei a comprar lá agora Nem Eu odeio biscoitos Tô salgado também Olha Biscote doce me viola Tchau Vai, pega a metade Que nojo Eu tô cachorando Cara, que nojo Ah, falta o polinguinho Olha, pega esse ó O aplicativo Polinguinho Polinguinho é bom Eu deixei esse ó Fica na metade É que eu passo mal nele É o que? Pessoal me preocupa O polinguinho é bom Você passou o que? Nada Você passou mal Porque você comeu esse polinguinho? Aí você tá dando pra eu comer Sabe isso o nome? Giovana O cheiro disso Tá vencido? Venceu em 2016, Giovana Eu vou morrer Validade 27 Do 6 de 2016 E ela ainda me dá pra comer Eu vou passar mal É eu que vou passar mal Sou eu que vou Eu comi mó pedação, cara Eu comi mó tipo Vem, cara Vem, cara Ela tá bem boa 25 minutos de vídeo Então foi isso, gente A gente se ferrou bastante no final Eu comi peito peru Arrumei o ketchup E o polinguinho vencido É um polinguinho vencido, né? Você saiu bem no final de contas Eu achei que eu que tava bem Não, o ketchup foi muito ruim E o cheiro? Giovana Eu comi um polinguinho vencido E peito de peru Mas o chocolate salvou muito Porque É Ficou bom no final É Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu traga a Giovana novamente E novamente Se bota aqui nos Comentários Nos comentários Nossas redes sociais vão estar aqui embaixo Pra vocês ficarem ligadinhos Do que a gente tá fazendo na vida Que fica Cara, calma a boca Eu não sabia o que falar E eu falei isso Possa E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um beijos Um beijos Ligem com Deus E se inscreve no canal dela Dá like nos vídeos E vê os outros vídeos com Giovana Que tem aqui É Eu vou botar aqui na tela E segue a gente no Instagram Yes Um beijo Fui Caraca